Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, voo de malo e tudo e no vídeo de hoje a gente vai passear em Cascais então a gente está indo ali para a estação do Cais do Sodré para pegar o trem em direção a Cascais e se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora comigo nesse vídeo e aqui a gente tem um mapinha, então de onde a gente vai a gente vai sair aqui, no Cais do Sodré e vai em direção a Cascais aqui na estação do Cais do Sodré tem esse mapa onde você pode se localizar compramos então aqui na bilheteria, ida e volta para Cascais é esse cartãozinho amarelo que a gente vai usar esses ali na bilheteria você já pega a passagem e o cartãozinho então bora lá e galera aqui vai lotado o trem, olha só o trenzinho está lotado o cascais por Cais do Sodré, estes lá no ar e bora lá e olha só o cascais por Cais do Sodré e volta ao Cais do Sodré e volta ao Cais do Sodré e volta ao Cais do Sodré You look great, I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall And we arrived here at Cascais, which is the last stop of the train The journey took about 40 minutes And it's a very beautiful journey It's worth taking the left window And you can see the beaches, the landscape, it's really beautiful And we arrived here at the outside of Cascais Here in the front there are 100 Montaditos Which is a restaurant that we love It's already two times There on the other side of the street I'm seeing that there is a Mac And here in the outside there is also a Pingo Doce Which is a market here Which has a very good price To get a water, a refrigerant, a salgadilla And we arrived here at the Ribeira Olha que dia lindo, tá cheio de gente, pessoal brincando na areia, na praia Aqui tem uma estrutura de guarda sol Olha que bacana, nossa o dia tá sensacional E aí amor, achou bonita essa praia? Isso é linda, né? Linda? Olha, tem uma estrutura de chuveirinhos na saída da praia Aqui provavelmente esse bar que atende esses guarda sols que estão ali Tem um caminho para você andar até mais perto da água E aqui é uma região bem bonita mesmo Olha só essa casa amarela Casa bonita, olha só E as estradinhas aqui também Olha que gracinha que é, muito bonita E essa daqui é a Praia da Duquesa Olha que bonita também Tem uns restaurantes Também tem uma estrutura de guarda sol ali Não é bem guarda sol, né? É uma estrutura de palha Para atender o pessoal que está na praia Então aqui é a estrutura dos barzinhos que atendem a praia Não tem muita gente nesses guarda sols Então deve ser uma consumação meio cara Para não ter muita gente Ah, ali está o preço, ó 25 euros conjunto de praia E a espreguiçadeira 12 euros É, não é muito barato Acho que é por isso que não está muito cheio ali não E aqui a gente está bem na frente do palácio dos Duques de Palmela Que tem uma vista bem bonita aqui para as praias Olha só, gente Que lindo que está esse visual E a água do mar é bem branquinha, bem cristalina Uma cor bem bonita da praia, olha só E essa estrutura aqui, bem bonita também Olha que bacana Então, gente Cascais é uma cidade que há muitos séculos já é um destino turístico Muitos reis, príncipes vinham para cá De outros países vinham para cá para passar os veraniá por aqui E daí eles construíam palácios como esse aqui Que o Pedro mostrou agora Aqui pela cidade Então a gente consegue ver muitas construções daquela época Bonitas assim E junto, né Que combina super com essa paisagem aqui de praia, mar E fica essa lindeza que a gente pode ver Para lá fica Estoril E aqui, olha só Formou uma piscina natural O pessoal vem para cá Tem um monte de criança brincando ali Formou umas piscinas naturais bem legais E a água está bem clarinha para o lado de cá também Olha, lá está passando o comboio Que foi o que a gente pegou para vir para cá Olha que bonita essa estrutura aqui Lá ao fundo é uma estação que pode parar e descer direto nas praias de Estoril É verdade Lá tem mais uma estação de comboio que parando por lá pode parar em Estoril E também pode vir caminhando aqui para Cascais É tudo calçado Olha só, tem todo esse caminho aqui de calçamento para você fazer a caminhada e vir entre Estoril e Cascais E aqui tem uma loja de aluguel de stand-up, prancha, olha só Stand-up por uma hora é 20 euros Kayak também 20 euros Kayak, um outro tipo de kayak single, para uma pessoa, é 15 euros E a gente já reparou como aqui é tudo bem limpinho As ruas são bem limpas O lugar é bem organizado E aqui Cascais é uma região onde vem os famosos jogadores de futebol, artistas Tem casa aqui nessa região de Cascais E aqui chegamos na Praia da Rainha Vamos dar uma olhadinha nessa praia Essa praia parece ser bem, olha só, bem pequenininha essa praia E olha a cor dessa água, gente, coisa mais linda Olha só que praia bonita Essa praia aqui me lembrou muito a Praia da Sepultura, lá em Bombinhas Também é água, assim, bem clarinha E a praia pequena, muito bacana Nos barcos, ao fundo, tem um visual bem bonito E esse calçadão aqui também lembra o calçadão do Rio de Janeiro E também o calçadão de Balneário Camboriú Que também é dessa forma E aqui várias lojinhas Aqui aquela casa portuguesa Que tem os pastéis de bacalhau Esse aqui a gente já mostrou num vídeo anterior Que é as sardinhas enlatadas Que tem, cada ano tem um significado Então se você ainda não viu aquele vídeo Volta lá no canal e assiste Que tá bem bacana O vídeo de primeiras impressões de Portugal Então, passando aqui por essa rua Que tem várias lojas Bastante comércio E tá bem movimentado, né Como todo lugar que a gente tá indo aqui Em Lisboa E agora que também Cascais E aqui chegamos numa das principais avenidas de Cascais Avenida bem bonita Olha só, com as palmeiras no meio E dos dois lados da rua Restaurantes E aqui mais um palácio Palácio Seixas Olha que água clarinha, gente Dá pra ver os peixinhos nadando aqui A água tá muito clara hoje Os barcos E ó Mais uma praia Porque o pessoal tá tomando banho Pegando sol Aqui tem um hotel bem grande Frente pro mar Nossa, a diária aí deve ser caríssima Vou procurar depois esse hotel Bahia E ver Pra colocar o preço aqui de uma diária Pra ver quanto custa uma diária Aqui de frente pro mar Mas eu tô realmente impressionado Com a cor dessa água Tá muito clarinha Gente, eu tô encantado com essa cidade Cascais é muito bonito mesmo Olha só O pessoal aqui batendo um futebol Praia Nossa, clima de verão Tá muito gostoso E agora a gente tá indo lá Na Boca do Inferno Que é um ponto turístico Então tá bem movimentado aqui também Porque tem muita gente Fazendo esse trajeto Que é bem bonito, por sinal E dá pra ver toda a orla Aqui de Cascais Dessa parte central Olha que bonito Essa vista daqui Nossa, tá bem bonito mesmo E aqui Olha só quanta gente Caminhando por aqui E aqui é a Marina de Cascais Parece ser uma estrutura Mais nova Mais recente Bem bonita também E aqui do outro lado Ficam as embarcações Olha o tanto de embarcação que tem Show de bola Bem bonito esse lugar Aqui temos lojas Restaurantes Ali na frente Então esse lugar aqui Você consegue visitar Se você estiver indo Pro caminho lá Que a gente tá fazendo Que é Pra chegar na Boca do Inferno A loja da Azimuth Das embarcações A Bruna vendo o negocinho aqui Embarcação Aqui um café Lojas E passando aqui por mais um cantinho No caminho da Boca do Inferno Olha a cor dessa água Que bonita Aqui forma uma praia pequena O pessoal aqui pegando sol E desse lado O pessoal pegando sol nas pedras Olha que bonito aqui Tem um palácio ali no fundo A ponte de pedra Do lado de lá tem mais uma prainha Que se formou Que tem o pessoal tomando banho Aqui o pessoal tudo na Nas pedras E essa paisagem maravilhosa Água branquinha Coisa mais linda E chegando já aqui perto Da Boca do Inferno Tem o mercadinho Boca do Inferno Com 25 espaços comerciais O pessoal aqui vendendo artesanato As lojinhas Olha que legal Aqui as coisas de cortiça Que eu já mostrei também Que é bem conhecido aqui em Portugal Eles são grandes produtores de cortiça Os artesanatos As porcelanas Também bem característico daqui Olha que bonito Muitas opções Muita coisa bonita aqui De roupa Decoração Presentes Lembranças Então esse é uma parada Meio que obrigatória Se você está Indo até a Boca do Inferno Vale a pena passar aqui por dentro E conhecer Essas opções Então ó Copinhas de 1,75 Essas coisinhas é 1 real É 1 euro Então é bem Bem legal Olha quanta coisa de cortiça aqui também Bolsas, acessórios Bonés E aqui chegando no final Então chegamos aqui na Boca do Inferno Que é essa formação rochosa Aqui na beira da praia Ó Vamos passar por aqui Olha que é bem alto aqui Vamos descer um pouquinho Que a vista melhor é ali de baixo Então olha essa formação rochosa Que bonita que é Essa vista daqui Ó o pessoal pescando E a Boca do Inferno Aqui ó Essa formação rochosa aqui Olha só A água bem clarinha Bem azulzinha Olha que bacana aqui Está batendo uma brisa Bem gostosa E essa costa do mar É muito bonita Olha só Então a gente veio a pé De lá do centro de Cascais Até aqui Foi uma caminhada de O que é? Uns 15 minutos mais ou menos 10 minutos mais ou menos De caminhada Bem tranquilo de fazer Você pode Ou alugar uma bicicleta elétrica Um patinete Ou vir caminhando também Bem tranquilo Então aqui a gente está Numa visão bem bonita do lugar É realmente incrível Ó Aqui Atrás de mim É onde está a Boca do Inferno Um lugar bem turístico Então se você está vindo aqui Por Cascais É uma parada obrigatória É um ponto turístico Muito legal de vir conhecer E viemos aqui terminar o passeio Na Praia da Rainha Olha só que água mais clarinha gente Meu Deus Água gelada Pensa na água que está gelada Mas olha só Dá para ver o meu pé no fundo A água é muito clarinha Muito bonita Olha que verde bonito que está Estou mostrando aqui Como está o clima na praia Aqui na Praia da Rainha Muita gente Muita gente mesmo Está um dia bem bonito Bastante criança brincando A água está cristalina Mas então é isso galera Espero que você tenha gostado De conhecer as praias de Cascais E essa cidade que é muito bonita Se você gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Para continuar vendo vídeos como esse Toda semana E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau